Bebe, eu te faço um convite pra vir aqui pro meu mundo Pra nós usar umas pius pra ficar longe de tudo Aqui amanhã tem show, e eu sei que cê quer vir junto Bebe, já já tô em casa pra nós assistir na YouTube Bebe, eu te faço um convite Tá travando, ele falou assim, velho, quarta-feira é o primeiro programa O segundo programa do quarto round Como você foi campeão, você vai participar, tá ligado? Com certeza, demorou Chave, demorou E aí, agora tá ouvindo minha voz, bro? Agora eu tô, agora eu tô Deu papo pra ele, deu papo pra ele É isso aí, guerreiro, e é o seguinte, o BRTT respondeu Diz que vai brotar, mano E é isso, papai E é isso, BRTT, tamo junto Então, quarta-feira tem Leozinho, mano Bora fazer um freestyle do campeão aí, mano Bora fazer um freestyle do campeão Aí, eu vou sair daqui, suave E aí, Leozinho, parabéns Que doido Parabéns, irmão, tamo junto, guerreiro É nóis, mano, tô sempre aqui apanhando pra vocês Pro seu entretenimento E eu vou aprender rimando Mais um sub aqui do Narsayek, mano Você que fez um sub aí, mano Escreve seu nome aí Você que fez um sub Que eu vou tá falando aqui na Vai, Leozinho Yeah Deixa eu fazer uma rima Que é o free do campeão Cê tá ligado, mano Que é a maior satisfação Tinha tempo que eu não rimava na aldeia Dessa vez foi diferente Mas eu rimei bem, tá ligado Deixa eu fazer a rima sério agora Cê tá ligado, mano Que Leozinho já aprimora Eu tava o maior tempo Sem aqui dar uma rimada Tinha quase uns dois anos Achei que eu não ia arrumar nada Ainda bem Que eu consegui sair Campeão Cê tá ligado Que é a maior satisfação Um salve pra todos os meus fãs Que chegaram aqui na Twitch No Face ou no Instagram É a maior satisfação Vocês que fazem acontecer Vocês que tão junto com nós E tão junto no rolê Nós tem que valorizar Toda essa rapaziada Que tava com nós agora E também no meio do nada Porque Hoje a aldeia tá no primeiro Do Twitter Mas antes Não tava Mas graças a Deus O bagulho tá crescendo Nós tá feliz pra caralho De ver esse bagulho Desenvolvendo Quando nós procurava MC na praça Nunca achou que esse bagulho Ia ter tudo isso de gente Tá ligado, mano? Que a gente já não disfarça Vai rimando inteligente Já entrando aqui na mente Pode ir para o beat Tá ligado, vagabundo? Eu só queria agradecer a todo mundo Muito obrigado, geral Tá ligado, mano? Tchau pro Corona E fé pros mano É nóis Aê! Aí, deixa eu passar uma visão agora Pra rapaziada Com a vontade Família De verdade agora Mano Uma satisfação Tá ligado? Tá rimando Mais uma vez na aldeia Eu sei que é de casa É totalmente diferente Nós não tem a vibração Da plateia Que nós tem na rua Mas, porra Eu tava com o chat ligado Enquanto eu rimava A energia de vocês Tava sinistra Tá ligado, rapaziada? Geral que chegou junto com nós Aí, mano Vocês são zica Obrigado por fazer isso acontecer Qualquer dia Nós vai tá colando na aldeia Presencialmente Pra fazer umas rimas também Com certeza Tá ligado? Mas é isso Era porra Você ganhou Mas tem que correr Gratidão máxima Leozinho É nóis, mano Satisfação Muito orgulho Viu, mano Eu sempre, mano Orgulho de você Do Thiaguinho Moleque Que porra, velho Tava com nós lá No começo de tudo Trabalhou pra caralho Chegou onde chegou, mano E tem muito pra frente ainda Tá ligado, mano? Vocês são foda, né? Com certeza, mano Mesma fita Nós fica felizão De ver o crescimento da parada Tá ligado? E, porra Ver que tá chegando Cada vez mais longe É muito foda pra nós dois Pra mim Pro Thiaguinho Pro Cante Tá ligado? Pro Kraux Uau, com certeza Isso é foda pra caralho E aí? Queria deixar um salve pro Cante Tá falando com o bichão aqui Esqueci de dar um salve No frio do campeão Mas salve Cante Salve Thiaguinho Salve Geral Que tava com nós Desde o começo Nesse bagulho Vocês são foda, família Tamo juntão, mano É nóis, cara Que massa, mano É nóis, porra E ó Tchau Tchau